Gente, vamos falar do tema, o abandono de tantos pais aos seus filhos. E muitas pessoas me pediram pra falar sobre esse pai, essa família. E tinha pai, a madrasta e uma cunhada que mantinham um menino de 11 anos preso num barril. E essa história tá repercutindo. E a gente vai tentar explicar o que que leva a seres humanos a amarrar dentro de um barril, sem alimentos, num outro ser humano. A família, eu ontem mostrei um vídeo que eu falei aqui, ó. Desirma, da função materna e da função paterna. O que que leva ao grupo familiar e à função materna? Esse menino foi abandonado pela mãe junto desse pai. E o pai mantinha ele preso em um barril. O pai casado, uma madrasta que tomava conta de cachorrinhos, tinha preso pelos cachorrinhos e mantinha essa criança presa dentro de um barril. Pelo que eu andei estudando, estudando não, que eu andei lendo, que foi publicado, eles são dependentes químicos. Mas isso não justifica. Porque o dependente químico, ele é afetado na cognição, porque seus neurônios são afetados com o uso das drogas. Mas as pessoas que têm um fiozinho de normalidade, elas não conseguem manter o cuidado pela sua próle. E eu trouxe pra conversar com vocês esse livro, esse livro, A Família em Desordem, da Elisabeth Rodinesco. Elisabeth Rodinesco é uma historiadora, e eu vou mostrar o barril, se vocês não viram ainda, eu vou mostrar só o barril, que a criança de 11 anos estava mantida aqui dentro, ficava tampada, ela estava acorrentada aqui dentro. E durante mais de 6 anos, ela esteve presa aí. E na hora da fome dela, ela comia as fezes dela, porque eles não alimentavam. Tratavam essa criança de 11 anos, não posso nem dizer que como animais, porque os animais daqui da minha casa são super bem tratados. E na casa deles tinha um animal, animais, e eles tratavam bem os animais. Esse vídeo eu vou fazer lá no YouTube. Eu sempre vou vir aqui pra convidar vocês a ir lá pro YouTube. Hoje tem um grupo de terapia, tô aqui esperando a minha equipe, 18h30 eles entram e o grupo de terapia começa 19h30. Então, na verdade, eu vou conversar lá no YouTube. Eu gosto de conversar no YouTube, porque é melhor lá, eu tenho 215 mil inscritos, eu atinjo mais pessoas, pra explicar esse abandono que os pais estão fazendo com os filhos. Mas esse caso, especificamente, a gente já viu que é uma destruição familiar, eles são dependentes químicos, eles não têm afeto por esse filho, a mãe abandonou esse filho no pai. Mas eu quero conversar das outras famílias, que também abandonam seus filhos. Vocês sabiam que nessa pandemia que a gente tá indo pro 11º mês, no dia 10 de fevereiro, é o 11º mês que nós estamos em pandemia, aumentou assustadoramente o número de casos de adolescentes que estão ceifando as suas vidas, que estão tendo desejo de estirpar as suas vidas, porque eles não têm mais desejo de ficar nessas famílias de origem. E os pais, muitas das vezes, eu ouço de pais falando, mas eu também já tentei me matar, eu também já tentei um dia pensar nisso, por que que meu filho faz isso? Eu ouço muito recorrentemente. Eu tô num grupo, eu tô atendendo uma moça, que o filho dela foi embora, que o filho dela deu fim à dor que ele sentia. E ela tá num grupo, num desses grupos que eu tenho. E ela hoje fala, ah, se eu pudesse voltar atrás, Então, eu percebo que as famílias, esse abandono que tá acontecendo, é porque, na verdade, a gente tem que primeiro perder o mito da maternidade. Nós temos muito mito da maternidade, que a maternidade é extintiva. E não é. Nem maternidade é extintiva, nem paternidade é extintiva. Por isso que tantas pessoas adotam e amam mais do que pessoas que tiveram filho da barriga. A maternidade e a paternidade são decisões. Você decide se apaixonar por aquele ser humano que tá chegando na sua família. É uma decisão, porque amor é uma decisão. Amor e perdão são duas questões que são decisões. E nós vivemos nesse Brasil, nesses países latinos, que a gente tem muito mito do amor romântico. E aí eu convido vocês a lerem esse livro do David Zirman, um bioniano. Ele é o mesmo desse aqui. É o David Zirman e esse aqui. Deixa eu explicar pra vocês como que funcionam as correntes da psicanálise. Inclusive, a gente tem uma nova turma que começa agora em junho. Nós estamos só com 13 vagas. A turma tem 30 disponibilidades, e 18 já foram preenchidas. A gente só tá com 13. Então, a psicanálise é o tronco. Freud é o tronco. E nós temos os galhos. Minicote, Lacan, Bion e Melanie Klein e mais duas correntes americanas. Então, desse autor, o bioniano David Zirman, que é um galho da psicanálise, ele é o contemporâneo, eu tenho esse livro, Os Quatro Vínculos. Amor e ódio, conhecimento e reconhecimento. É muito importante a gente tentar entender por que que o amor não é construído em algumas pessoas. Por que que o amor é algo difícil. Porque você amar uma pessoa, você vai implicar você ter sacrifícios, você vai implicar você ter altruísmo, você vai implicar você ter ausência de egoísmo, vai implicar você ter renúncia, vai implicar você suportar, passar pelo coração batendo fora de você. E o amor é algo que machuca. É algo que, não estou falando que o amor machuca. Imagina, quando você ama uma pessoa e ela está sofrendo, machuca você. Machuca você amar, às vezes, uma pessoa que está sofrendo, um filho que está sofrendo. Quantas vezes eu me vi desejando ter aquela enfermidade do meu filho para eu não ter, para ele não passar por aquilo. Mas a maternidade é algo, tanto a maternidade como a paternidade, é algo que você decide amar aquela criança que é indefesa, que veio ao mundo sem nenhum tipo de recurso para se constituir. O bebê humano é o único bebê que precisa da proteção de um adulto. O bebê humano não sobrevive sem outro para tomar conta. A gente vê um cachorrinho já saindo e já andando e indo atrás do leite da mãe. Um bebê, um filhotezinho de cachorro, de gato, de leão, de zebra, de onça, de leão, não, porque leão não tem filhos. Então, leão é o pai. Então, a gente tem que começar a entender que pai e mãe não é o que dá legitimidade ao afeto. O que dá legitimidade ao afeto é a função materna, é a função paterna. Quando eles foram presos, porque houve uma denúncia dos vizinhos, segundo algumas matérias que eu li, dessa matéria do menino que estava preso no barril, o conselho tutelar parece que já foi lá, mas eu acho que o conselho tutelar nunca percebeu ele dentro do barril. Foi, eles devem ter soltado no ano que o conselho tutelar chegou lá, mas quando a polícia chegou lá, o menino estava dentro do barril e eles filmaram e está em todas as mídias. Se vocês quiserem, assistem nas mídias sociais, porque está em todas as mídias sociais essa cena que é muito deprimente, que é muito, que chega a doer dentro da gente, a criança magrinha lá dentro. Então aí você vê um total descaso com a saúde física, a saúde emocional e ele chegou. Os policiais pediam, tio, me arruma a família para me viver, que alguém possa me adotar. Então olha como é grave quando as pessoas não conseguem perceber que elas estão erradas. Aí a gente vê o policial lá conversando com a madrasta de uma forma muito educada e simplesmente ela parecia que não estava entendendo o que estava acontecendo. E duas mulheres completamente omissas a situação de uma criança presa num barril. Aonde a gente vai chegar? A gente não vai chegar a canto nenhum, sabe por quê? Sempre aconteceram essas coisas bárbaras. Sempre aconteceram. Só que agora nós temos um evento da internet para fazer chegar ao nosso ouvido ou aos nossos olhos, ao nosso coração. mas sempre aconteceu. Sempre aconteceu essas barbaridades. Sempre aconteceu pessoas não ter afeto, não ter empatia emocional de outras pessoas. Neurônio Espelho faz caracterizar duas empatias. A empatia emocional e a empatia cognitiva. A empatia emocional é a capacidade que você tem de sentir a dor do outro e você sente como se fosse sua. Empatia cognitiva é a empatia que o médico tem, o psicólogo tem, os padres tem. Você não sente doer dentro de você, mas você consegue se colocar no lugar daquela cena e ajudar as pessoas. Agora vamos de novo falar uma questão que é muito séria, que muitas pessoas ainda não entenderam. Aqui no DSM-5 tem vários transtornos. DSM-5 é o Manual da Saúde Mental. Vou mostrar aqui para vocês. Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais. É a Bíblia da Psiquiatria. Vamos lá conversar algo que é muito sério. Nós categorizarmos esses três bárbaros com um transtorno vai adiantar em quê? Então, esse mundo da medicalização, esse mundo de tanto que o DSM começa com 100 páginas e hoje tem 950 páginas no DSM. Cada vez se coloca mais transtornos dentro do DSM para dar rótulos para as pessoas. Você dá um rótulo para uma pessoa vai fazer ela se tornar uma pessoa melhor? Então, eu penso que cada vez que as pessoas simplesmente estão rotulando ou medicalizando, não sou contra remédio. certas feitas tem que tomar um transtorno depressivo, a pessoa tem que tomar um remédio para ela produzir os neurotransmissores que ela não está produzindo. Certas feitas um transtorno ansioso tem que também tomar um remédio para diminuir o grau de ansiedade. Aproveitando, se vocês não viram a live que eu e a doutora Leila Miguel fizemos dos benzodiazepínicos, todos os benzodiazepínicos são viciantes. Benzodiazepínicos são aqueles remédios tarjapretas, eles são viciantes, eles viciam em 15 dias. Volta aqui no feed do Instagram e chega lá nessa live, eu e a doutora Leila Miguel fizemos. Então, nós temos que ter esse cuidado de fugir desse estado que hoje nós estamos, estado de situação, de você querer dar rótulo para as coisas. Isso não faz nada, não gera nada. Quando você rotula a situação e diz que só pode ser transtorno tal e tal, isso não vai fazer o menino ter ficado anos e traumatizado dentro daquele barril, isso não vai fazer ele ter o afeto de pai e mãe, pai e mãe genético, isso não vai fazer isentar ele do trauma. Então, a gente tem que parar um pouco com essa bobagem que eu acho, sabe quem dá diagnóstico? Só quem dá diagnóstico é o médico psiquiatra. Nenhum psicólogo pode pegar esse DSM aqui e dar um diagnóstico. se a criança tem isso que esse pai tem, nós estamos proibidos de fazer isso. Nós psicólogos não podemos dar diagnóstico às pessoas. A gente tem que pode até sugerir, ó, liga para o psiquiatra e manda a indicação, eu estou percebendo que ele tem alguma coisa que eu não estou vendo, mas a única pessoa que pode dar diagnóstico é o médico psiquiatra ou o médico neurologista. Só o médico pode usar isso aqui para dar um diagnóstico. Nós usamos para entender, nós usamos para nível de conhecimento. Por mais que vocês acham que a Bíblia da psiquiatria é a Bíblia da psicologia, não. E os compêndios da psicanálise. A gente tem que estudar é da psicopatologia da vida diária. A gente não tem que estudar a psicopatologia dos transtornos mentais. Esses três livros meus aqui falam dessas psicopatologias da psiquiatria. A gente tem que ter muito cuidado. Vamos lá um comportamento que eu percebo. Dia 11 agora tem a aula de lidando com pessoas abusivas. Dia 11. Se você quer saber como, vai lá no site institutocassiarodrigues.com você vai saber o valor. O valor dessa aula é R$ 350,00. São quatro horas de aulas que nós vamos falar da fixação anal. E todas as pessoas que estão na fixação anal elas são abusivas. Talvez vocês não tenham nem noção. Todas as pessoas que pedem para dividir a live comigo são pessoas abusivas. É um traço de pessoas abusivas. Eu vim fazer uma live e eu quero fazer sozinha. Eu quero explicar alguma teoria. Porque no dia que tem live dividido na semana anterior eu fico divulgando eu fico mostrando eu fico postando aqui no Instagram. Aí vocês ficam sabendo com quem que vai ser a live. O que que leva vocês a ter esse abuso de pedir uma solicitação para dividir a live comigo? Isso é abuso. Isso é perfil abusivo. Você já parou para pensar que algum dia as pessoas que são assim elas são extremamente abusivas elas invadem a casa do outro e acham que é vamos dividir a live aqui. Gente, a gente não está na mesa do bar tomando todo mundo pinga e cada um fala gente, abusivos não tem noção. Eu não sei se vocês viram. Ontem foi a votação da Câmara dos Deputados Estadual desculpa Câmara do Deputado Federal e Senado. A Joyce Hassmann estava na festa do novo presidente da Câmara e ela era contra ela era do outro. Um comportamento abusivo. Isso não quer dizer que ela tem transtorno de personalidade nenhum. Nós estamos falando de uma característica abusiva. quantas vezes a gente é abusiva e a gente acha sempre que o outro é abusivo. Abusiva é a pessoa que tem coragem de pedir para dividir uma live comigo e eu não estou querendo dividir com ninguém. Então, a gente fica muito preocupado de falar esse pai, essa madrasta, essa cunhada, tudo psicopata. E você já parou para analisar você? Você tem coragem de chegar para seu filho hoje e perguntar a ele se realmente você é uma pessoa que ele tem segurança? Você já parou para perguntar a sua filha se ela não se sente perdida dentro da casa dela? Você já parou para pensar que você tem coragem de perguntar a seu marido ou a sua esposa por que ele te acha chata ou chato? A gente tem que ter parar de se preocupar muito com o outro e trazer para a gente sempre eu vou usar o que está na mídia para vir repercutir com vocês. Sempre eu vou fazer isso. Tanto que eu uso o Big Brother, eu não assisto o Big Brother, mas eu uso. Tanto que está todo mundo me pedindo para fazer o vídeo da Carol com o K. Eu não sabia nem a Carol com o C. Quem dirá Carol com o K? O nome dela é com o K junto. Fazendo uma gracinha. Então, assim, ela foi cancelada, mas ela era quem? Antes mesmo que ela foi cancelada. Então, eu vou, depois eu vou fazer, mais na frente eu vou fazer uma live falando dela e de uma psicóloga que está lá dentro também. mas agora eu não sei nada ainda da vida delas e eu não tive ainda tempo de ficar investigando porque para fazer uma live você tem que investigar um pouquinho. Então, quantas pessoas não estão com capacidade de olhar para dentro de si? A minha equipe chegou. Vou ter que fazer parar aqui que eu vou lá para o YouTube. Eles chegaram aqui minha equipe 18h30 em ponto ele chega. Aí eu vou parar vou conversar com eles e vou lá para o YouTube continuar conversando sobre a família de alta performance. Então, antes de você julgar as pessoas pega os exemplos e olha dentro da sua casa. Será que seu filho não está preso dentro de um barril mas ele pode estar preso dentro dele? Quantos adolescentes? Meninos ou meninas? Quantas crianças? Cheia de dor. Cheia de dor. Então, corre lá para o YouTube. Daqui a 10 minutos eu estou lá fazendo um vídeo. São 18h30. do dia hoje é que dia? Hoje é 2 de fevereiro. Já estamos no mês do Fé-fevereiro. 2 de fevereiro. Vai lá para o YouTube. Tá bom? Beijo no coração. Tchau, gente.